A CIDADE NO BRASIL 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 Eu mudei, entende? Não foi meu disco que mudou, foi a minha cabeça que mudou, foi a minha vida que mudou. Foi os meus nervos que descansaram, entende? O meu travesseiro que é muito mais aconchegante, entende? A minha casa que é muito mais gostosa, a minha vida que é muito melhor. Onde é que começa isso? Onde é que começa? O Lente Moreno é uma música que pode ser tocada uma vez só. O Lente Moreno é uma música que pode ser tocada uma vez só. Leva a chave, me deixa trancado o dia inteiro. O Lente Moreno é uma música que pode ser tocada uma vez só. Entre brinquedos, cigarros, o tesouro da juventude. O Lente Moreno é uma música que pode ser tocada uma vez só. O Lente Moreno é uma música que pode ser tocada uma vez só. Ele me foi apresentado, quer dizer, ele não, uma gravação, uma fita com músicas dele gravadas. E foi levada pelo Edu, Edu Lobo. E era uma fita com músicas dele, do Caetano. Tinha também uma gravação da Betânia, da Gal, que ainda era Maria da Graça. E o Edu gostou muito. Eu tenho a impressão que o Edu entrou em contato com eles através do Torquato Neto, que também fazia parte do grupo e fazia letra com o Edu. E o Edu me disse que tinha gostado muito das músicas e que achava que eu devia cantar. Eu realmente gostei. E escolhi pra cantar de cara Louvação, Reza e mais um samba do Gil. Três do Gil e uma do Caetano. Então, o Gil quis me conhecer, né? E eu achei legal. Ele trabalhava na G.C. Lever ainda. Ele vendia coisas, sabonetes, pasta de dente, aquelas coisas que são tão necessárias ao bem-estar comum. E ele foi à minha casa e a gente conversou. Eu sempre achei ele muito simpático, muito bonito. Uma pessoa com uma cabeça muito bonita. E aí a gente ficou amigo. O Gil talvez seja dos compositores atuais o mais completo, entende? Porque ele compõe muitíssimo bem, ele faz letra muitíssimo bem, ele toca muito bem. E ele canta muito bem. Eu acho que o Gil e o Milton, nascimento, no presente momento, são os dois compositores mais... Estou falando em termos de chegar e dar o recado, entende? São os que podem fazer passar pras pessoas um maior... Como é que eu posso explicar? Assim, mais inteiro, mais compacto, o que eles realmente estão pensando na hora que eles fazem a música deles. Nesse disco novo eu gravei quatro músicas do Gil e eu podia ter gravado às dez ou às doze com músicas do Gil, como podia ter gravado também doze músicas do João e do Aldir. Porque foram os compositores que mais quantidade de música tinham disponibilidade. Não porque eles tenham maior possibilidade de fazer música. Não é que o pessoal todo estava gravando o disco, entende? Então, é muito justo que eles quisessem guardar as músicas para eles lançar, entende? Dos problemas de se ter na concorrência os próprios compositores. A Ladeira da Preguiça o Gil fez para mim. Ele... Eu telefonei para ele e eu pedi de fazer uma música para mim. E ele fez essa. E, claro, eu gostei muito. Essa ladeira... Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira... Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família. E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha. Pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barguilha. E pra falar do mundo fala uma besteira. Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe. Que nem lá na ilha do medo. Que nem lá na ilha do frade. Que nem lá na ilha do maré. Que nem lá na ilha do maré. Que nem lá na salina das margarinas. Que nem lá na ilha do maré. Que nem lá na ilha do maré. Que nem lá na ilha do maré. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na barguila E pra falar do mundo fala uma besteira Forma inteira é uma ilha, onde se chega de barco, mãe Que nem lá, na ilha do medo Que nem lá, na ilha do prade Que nem lá, ou na ilha de maré Que nem lá, salina das margarinas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Eu nasci em Porto Alegre Em 1945, num dia 17 de março Um domingo, às duas e dez da tarde, tragando café da mamãe Aquele lanche maravilhoso E eu fui a primeira filha muito esperada de um casal de dois anos de vida em comum Primeira neta e primeira sobrinha de uma família de sete pessoas Que se adoravam muitíssimo e que resolveram me adotar como filha de todos Eu achei tudo ótimo, achei tudo maravilhoso Principalmente o já talento comercial do papai Porque ele olhou pra mim e deve ter pensado assim Que essa menina quando crescer vai ser cantora Então um ótimo nome pra cantora é Elis Regina Entende? Então ele Porque você sabe o esquisito Eu ia me chamar só Elis Ele foi me registrar, né? O Sr. Romeu foi lá Foi registrar uma menina, minha filha que nasceu O meu nome, assim Elis Mas há um pequeno problema, meu senhor Porque esse nome serve pra pessoas Tanto do sexo masculino como do sexo feminino Então a gente precisava dar um jeito de diferenciar isso aí Porque senão vai criar problemas pra criança mais tarde Aí ele deve ter pensado de novo Vai ser cantora Regina vai ficar muito bem do lado do Elis Aí E eu tô sentindo Carvalho e Costa E eu fui uma pessoa absolutamente medíocre a vida inteira, entende? Igual a todas as pessoas normais Muitíssima encabulada Que me diferenciava da família toda Por incrível que isso te possa parecer Muito tímida e tudo Até o dia que eu fiquei assenhadíssima e saí cantando por aí Meu pai é uma pessoa muito esquisita Se eu te disser até hoje que eu não sei exatamente quem é meu pai Você vai dizer que é Que é mentira a mim Meu pai tem Tem bigode Ele tem cabelo preto Ele descende índio Ele é Se chama Romeu de Oliveira Costa O pai chamava Francisco A mãe chamava Vidalina E é o máximo que eu sei dele E eu sei que ele gosta muito de mim Quer dizer, eu não tenho, assim Muitas referências a respeito do meu pai Porque ele é uma pessoa que praticamente não fala, entende? Ele entra, assim, em casa Ele lê o jornal Ele é uma pessoa que realmente Infelizmente não participou muito da vida da gente A minha mãe é mais parecida comigo Minha mãe é alegre Minha mãe é extrovertida Minha mãe é risonha Minha mãe fala palavrão Minha mãe, sabe, faz tudo o que toda mãe deveria fazer Minha mãe é dedicadíssima com os filhos Minha mãe é uma incrível cozinheira Minha mãe costura muito bem É uma figura realmente Incrível Uma mulher muito bonita Muito bonita Foi uma mulher linda Hoje em dia É uma senhora, assim Cabelo branco Aquela pele muito clara Ela é realmente uma mulher muito bonita E eu acho que precisava inventar um complexo aí Porque de eletra não dá pé Quer dizer, realmente eu não tenho esse Precisava inventar um complexo Fixação na figura materna Um nome pra esse complexo, pelo menos Bom, eu ouvia a Rádio Nacional Da hora que eu acordava Da hora que eu dormia Como evidentemente todas as casas do Brasil Até os anos, sei lá Que a televisão chegou E que bagunçou com a transação de rádio Eu ouvia Eu ouvia o Francisco Alves Quando os ponteiros do relógio se encontram E dão as doze badaladas Boa noite, amor A saudade vem chegando A tristeza me acompanha Eu ouvia Marlene Eu ouvia Milinha Eu ouvia o Cervo de Alencar Eu ouvia essas coisas Que todo mundo ouviu Eu acho que Eu devo ter sido muito amarrada No Boa noite, amor Porque depois de um tempo Eu acabei até gravando essa moça Eu devo ter sido muito amarrada Porque Foi uma coisa que me marcou muito Entende? O Francisco Alves Porque parava a minha casa Entende? Parava Todo mundo parava pra ouvir Domingo ao meio dia o Francisco Alves E o Francisco Alves morreu E meu pai ficou de luto uma semana Entende? Minha mãe ficou desesperada Chorava Parece que tinha morrido alguém na família Eu tenho a impressão que por essas coisas todas Por essas alterações todas Que causaram na minha cabeça de criança Eu tenha ficado tão fixada Nisso Boa noite, amor Meu grande amor Contigo sonharei E a minha dor Esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor E sonho em fim Pensando Sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou um desejo Boa noite Meu grande amor Eu comecei a cantar Eu sempre falo esse negócio Eu acho que realmente a minha grande transa Quer dizer A transa maior da minha vida Tinha que ser com música Eu tinha Tinha sempre Eu sempre era requisitada Em casa, evidentemente Para as horas de arte Talvez porque Eles já Achassem que Eu tinha alguma coisa a ver com isso De cantar Aquelas coisas Mas claro, eu não cantava Eu queria era estudar piano Entende? Era o negócio Maior da minha vida Até que um dia Eles realmente me puseram Para estudar piano Aí Eu estudei piano Aquelas coisas E tinha que ir para o conservatório A professora chegou e disse Não tem mais nada para ensinar O negócio é conservatório Aí fui para o conservatório Fiz o exame E passei E teve a pergunta fatídica Se tem instrumento em casa Não Mas então Não pode Tem que ter Porque precisa estudar Aí entre comer E ter um piano Eles optaram Por continuar comendo O que eu também achei ótimo A longo prazo Porque se não Ter um piano E não ter mais nada Ia ser realmente Uma coisa incrível Mas eu tinha que fazer Alguma coisa Entende? Tinha muito som Dentro da cabeça Que precisava ser posto para fora Aí eu Cantei Comecei a cantar Atendendo a um pedido Da minha avó Um presente de aniversário Que eu dava Era participar No clube do guri O maior presente Que ela podia receber Quer dizer Quando foi Para dar um presente Para eles Foi ótimo Aí eu fui lá Cantei Fiquei O gênio da família As pessoas Baralavam Fizeram almoço Tudo Aí quando eu comecei A gostar E que eu comecei A querer dar um presente Para mim Aí Quiseram cortar essa Porque não podia Porque não ficava bem Afinal Cantora de rádio Aquelas coisas Mas aí Não tinha mais jeito É que nem gente Que começa a beber E depois não pode parar Para mim É cantar e coçar É só começar Primeira gravação Eu fiz Eu morava em Porto Alegre E recebi um convite Da Continental Para gravar Quem produziu meu disco Foi Carlos Imperial Então a Continental Precisava de uma cantora Que fizesse frente A Celi Campelo Que na Odeon Estava acabando Com o baile Entende Mas Eu já de antemão Acho esse negócio De lançar alguém Para combater alguém Uma pobreza Total Completa Absoluta Eu sempre achei E eu não queria Entende Ser A sombra De quem quer que fosse Eu queria ser Eu Fazer minhas coisas E A parte isso O repertório Que é um nome maravilhoso Repertório Não era assim Dos mais maravilhosos Entende Não era daquelas coisas Você ouvir E rolar na sarjeta De paixão Entende Aí ficou Tudo esquisito Mas tinha contrato Tinha que fazer Aquelas coisas Que você sabe Como é que é Primeira música Eu não Eu me lembro Mas eu não vou dizer Porque você vai pedir Para eu cantar E eu não vou cantar Pronto Aí é você contra mim Eu sei Você não sabe Baixinha Eu juro por Deus Eu não Eu não estou nem sabendo Mais as letras Eu vim para o Rio Muito depois disso Eu vim para o Rio Em 64 Aí eu Eu vim para cá Para o Rio E a minha família Ficou lá Quer dizer A necessidade de trabalho Era urgente Quer dizer Eu tinha que me virar De qualquer maneira E eu não pude Ter a calma suficiente Para fazer as coisas Como eu achava Que devia ser feito Pelo meu motivo Que um dia Eu tive que deixar Estudar piano Eu fui trabalhar Na TV Rio E quem me levou A TV Rio Foi Paulo Gracindo Que me ouviu cantando Não sei onde Achou ótimo Me levou Quer dizer Eu cheguei aos lugares Pelas Pelas mãos Mais esquisitas Menos que menos a ver Tinham comigo na época Aí Eu fui para lá O Dom Me ouviu No programa Da TV Rio Que ele tocava No conjunto Chamado Sete de Ouros E Sete de Ouros Ou Sete de Ouros Não sei Eu sei que era Negócio de carta Jogo de carta Então ele tocava Bateria nesse conjunto Ele me ouviu Eu fazia escolinha Era Jorge Simonal Marley Tavares O Trio Aquitã E eu O Edinho Era o professor E a gente era aluno E pintava tudo Que podia Então ele ouviu E me convidou Para cantar Com o conjunto Que ele estava formando No Beco Nas Garrafas Com o Salvador Que também estava chegando São Paulo Estava chegando Rio Claro O Gusmão O Dom E eu Seria Digamos assim Uma espécie de crônia Do conjunto Realmente era uma crônia Porque evidentemente Ninguém me conhecia Aí depois as coisas Foram se aprumando Eu fui Andando Aí eu saí do Beco Vim para o Paramon Aí eu cantei em São Paulo Aí fiz o Festival de Música Popular Aquelas coisas aí Acabei no Fino da Voz Acabei na televisão Há controvérsias As pessoas dizem Que é Menino das Laranjas Outros dizem Que é o Arrastão Mas eu tenho a impressão Que a primeira música Que eu cantei Que as pessoas Se tocaram Assim Que eu tinha Alguma coisa para dizer Eu fui preciso aprender A ser só Foi Foi num show No Little Club Era Marli Tavares Gaguinho Bossa 13 Se eu te pudesse Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só E eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho E passou Quando é demais Ao fim da ar Leva paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade Que a saudade existe E se vem É tão triste Ver Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus Entenda Que assim Eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Quando que eu cantei isso Devia ser 64 Fim de 64 Eu fiz um disco Na Philips Entende Quer dizer Foi A primeira gravadora Que Que acreditou Nas coisas Que eu também Acreditava E eles me convidaram Para fazer o disco E eu aí fiz Com as músicas Que eu gostava Me lembro Mas eu acho Que o pessoal Não sabe Tocar Não sabe Mas eu acho Que não precisava Porque eu arrasto É um negócio Que ficou tão Na cabeça Das pessoas Que não precisa Assim Estar lembrando A eles O paneguinho Já foi Sessenta e quatro Sessenta e cinco Também Fim de sessenta e cinco É esquisito Esse negócio Do paneguinho O Zimbotrio Tinha ido Fazer uma Apresentação Para esse Belém de Pará Qualquer coisa Assim E não chegou A tempo Não tinha teto Eles acabaram Em Campinas Não puderam Fazer o programa Aí eles Pediram Ao São Três Que fosse fazer O programa Entende A gente Nossa falava Eles eram Da outra turma Entende A turma deles Era outra Não era minha Aí Chegaram Com aquela cara Sem saúde De quem Tá comendo Quiabo Mal preparado Entende Cara de amargo Que nem geló Eu só tinha Uma música nova Que eu queria cantar Será que dava Pra vocês fazerem Um arranjo Não tem problema Qual é E foi o primeiro Arranjo Que o César Fez pra mim Ninguém sabe Mas o arranjo Do paneirinho É do César Aí eu lembrei Isso aí Num tempo Ele ficou Tão entambulado Não porque Ele tenha Feito o arranjo Mas pela cara De giló Que ele tava Fazendo Aquele dia Que você ganha O cantão Do paneirinho Que coisa mais linda O paneirinho Começando a andar O paneirinho na estrada O popular Na cavim Que coisa mais linda Do paneirinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a andar Cresce neguinho Me abraça Cresce Me ensina A cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira Posso ensinar Se quisira Posso tirar Valentia Posso emprestar Liberdade E só posso esperar O paneirinho na estrada O popular Pra cavim Que coisa mais linda O paneirinho Começando a andar O paneirinho na estrada O popular Pra cavim Mas que coisa mais linda O paneirinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Ziquezira, posso te tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar O Edu foi uma pessoa Que teve uma influência quase que Definitiva na minha carreira Consequentemente na minha vida Porque todo o meu começo Foi feito em cima das músicas Que o Edu me entregava para que eu cantasse E de repente Por essas coisas que acontecem Absolutamente independente da vontade da gente A gente perdeu o contato que tinha A gente quase não se vê mais E quando se vê, em geral não se fala Mas eu acho que o tempo É o melhor remédio para todo E qualquer problema que a gente tenha E eu tenho certeza que um dia Eu e o Edu A Wanda As crianças que hoje em dia a gente tem E o César A gente vai sentar Vai conversar muito E E vai ficar realmente sabendo Qual Dois um mais um É realmente dois A primeira pessoa Que Com que eu cantei No No Rio Já Na TV Rio Foi o Ciro O Ciro é daquelas pessoas Que Parece que Pintam Para mostrar para a gente Que Qual é o ideal Do comportamento Do ser humano O Ciro foi realmente A melhor pessoa Que eu conheci na minha vida Eu tenho um carinho Muito grande pelo Ciro E Inclusive O meu apelido Quem me deu foi ele Quer dizer O apelido que Que eu tenho em casa As pessoas me chamam de Lilica E quem me chamava de Lilica Era o Ciro E eu sempre gostei muito dele Eu acho que eu vou cantar Só um pedaço Eu acho que não vai dar Para cantar tudo Não Formosa Não faz assim Carinho Carinho Não é ruim Mulher Que nega Não sabe Não Tem uma coisa De menos No seu coração Não é ruim Não é ruim Tem uma coisa de menos no seu coração A gente pega a gente Nesse caso específico Não foi, eu não fiquei encabulada Não é propriamente encabulada, é ressabiada Porque do Ciro jamais partiria qualquer coisa Para uma pessoa que não fosse bondade Mas as coisas estão tão esquisitas hoje em dia Que a gente, incrível A gente anda ressabiado de dizer que gosta das pessoas Então a gente inventa coisa, entende? A gente inventa que é tímido E que não encontra jeito de dizer A gente inventa que está ocupado E que um dia vai, sei lá Vai ter tempo de sentar e conversar Aí De repente Você Se toca que não tem mais nada para ser feito Entende? É tarde, vaca Quer dizer Eu não acho que seja tarde, entende? Porque eu acho que as coisas não se acabam aqui Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem para cá porque tem que melhorar, entende? A gente vem para cá para isso mesmo Para ficar um tempo aqui Fazendo coisas Acrescentando Uma bagagem grande A gente e as pessoas Para depois ir para uma outra, entende? E transar uma vida melhor para uma Porque realmente só essa eu acho que Não tinha sentido, entende? Se fosse só isso não tinha sentido Eu acredito que não é só isso Mas é de qualquer forma É muito triste As pessoas só saberem que a gente gosta delas Depois que elas se foram É, com Agostinho foi assim É de manhã Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz Esta canção É de manhã É de manhã É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz Que me traz Esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair Por aí Sem pensar no que foi Que eu sonhei Que eu chorei Que eu sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Eu não sei se Se você Me entendeu Talvez eu não tenha Me feito entender direito Eu estou sabendo Que ele está aí Entende Quer dizer Está por aí E evidentemente Ele deve estar muito precisado De coisas boas E é o mínimo Que eu posso fazer Talvez Rezar fosse uma coisa boa Mas Eu acho que Cantando as coisas dele Lembrando a pessoa dele Para as pessoas Que um dia Esqueceram Que ele existia E que ele estava Precisando delas Talvez ele se sinta melhor Por isso É que eu resolvi Cantar a música dele E eu vou cantar sempre Tubarém também Teve muita música Teve Deixa Teve Lapinha Teve Canto de Ossanha Teve Vou deitar e rolar Visas navegantes Falei e disse Eu gosto muito Desse tipo de letra Que o Paulinho César Fez uma época Pro Baden Que é aquele Sabe Usando a gíria Que a gente usa normalmente Para falar Mas que tem vergonha De botar em poesia Entende Porque não é chique Não é de bom tom Então o Paulinho César Achou que devia Fazer isso E fazer as coisas Realmente Como o Baden dizia Então ficou Eu achei Um negócio maravilhoso Você Vou deitar e rolar Se quer Não venha querer Se consolar Que agora não dá mais pé E nunca mais vai dar Mas vem Quem mandou se levantar Quem levantar pra sair Perde lugar Agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá cora, quá, quá, quá Quá cará, quá, quá Quá, quá, quá Ela não quis levar fé na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher, vou reitar e rolar, reitar e rolar Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus Quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem Brega com quem sabe mais Não dá camisa ninguém olha Aqui você faz, aqui mesmo vai entrar ver E quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem Brega com quem sabe mais Não dá camisa ninguém olha Aqui você faz, aqui mesmo vai entrar ver Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus E que vai sobrar um, mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus E que vai sobrar um, mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus E que vai sobrar um, mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus E que vai sobrar um, vai sobrar um, José falou Morreu quem sabe, ele soubeu, a vida que ainda é Deus E que vai sobrar um, falou E que vai sobrar um, falou E que vai sobrar